E ó, você que tá me acompanhando, a gente já tá aqui com o doutor Mário Nicolau. Se tem um tipo de dor que é considerada pelos populares como tão ruim quanto a dor de parto, é a dor renal. E isso pode ser encarado por diferentes formas, desde um simples desconforto até algo bem mais sério, chegando até a insuficiência renal. E hoje, dia 3 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim. Eu falei que era dia nacional, não, mas é mundial, né? Nossa, é dia mundial do rim. Por isso que hoje a gente recebe o doutor Mário Nicolau, nefrologista, pra conversar sobre essa doença. É um prazer imenso receber você aqui novamente, doutor Mário. A gente tava com saudade. Você tem que estar aqui sempre, né? Obrigado. Bom dia, Stefania. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, gente, falar de doença renal é algo que sempre deixa os nossos telespectadores um tanto assustados, né, doutor Mário? Porque realmente é uma doença silenciosa e quando ela vai dar um sinal já tá assim, algo bem mais grave. Enfim, e é algo que, pelo que a gente percebe, não se passa, assim, de uma hora pra outra, né? Bora lá explicar pro pessoal de casa? Vamos? Vamos lá. Então, os rins, muita gente acha que tem a função só de produzir urina. E, no entanto, não é só isso. Além de produzir urina, ele filtra o sangue, produz hormônios, tem a ver com anemia, inclusive parte óssea também, regula a pressão arterial. Então, é responsável por diversas funções no nosso corpo. Por isso que redução do funcionamento renal faz tão mal para a pessoa. No entanto, é uma doença silenciosa. Ela não dá sintomas. Muita gente acha que por estar urinando bem, não tem problema renal. E acaba se esquecendo de prevenir. E aí, quando há o diagnóstico, já tá na fase bem mais avançada, já não há mais como curar. Apenas tentar ao máximo reduzir a velocidade de progressão para a tão temida hemodiálise. Nossa, gente. Eu acredito que seja um medo real de muitas pessoas, né? Antes da gente começar a nossa... Antes de dar continuidade na nossa matéria, a gente tem uma nota coberta aí falando um pouco sobre doenças renais. Vamos ver. Segundo estimativas da Organização Internacional World Kidney Day, cerca de 10% da população global, o equivalente a 850 milhões de pessoas, enfrentam algum tipo de doença renal crônica. Uma condição que pode ser fatal se não for tratada adequadamente. No Brasil, os números não são menos preocupantes. Conforme os dados recentes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 140 mil pacientes estão em estágio avançado de doença renal crônica, submetendo-se a tratamentos como a diálise para sobreviver. O transplante de rim, que representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos realizados no país, é uma esperança para muitos desses pacientes. O Brasil ocupa uma posição de destaque global nesse aspecto, sendo o terceiro maior transplantador de rim do mundo, com 4.828 procedimentos registrados apenas em 2021. Apesar dos avanços na área, ainda há desafios significativos a serem enfrentados. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas no Brasil morrem prematuramente, a cada ano, devido à falta de acesso à diálise ou ao transplante de rim. Bom, gente, eu estava aqui, a gente está vendo a matéria, conversando com o doutor Mário Nicolau, a respeito da frequência de ir ao nefrologista para fazer um check-up. Aí ele me fez uma pergunta, quando você fez seu check-up? Eu estou aqui com vergonha e estou abrindo isso para vocês, porque ele disse, não, doutor, faz tempo que eu não faço. E isso é algo que realmente é preocupante, né, doutor Mário? É, é preocupante. A doença renal, por ser silenciosa, você tem que sempre procurar fazer check-up ao menos uma vez ao ano, dosar sua creatinina, fazer um somário de urina, fazer o tração dos rins, para tentar ao máximo ter o diagnóstico mais precoce possível. A gente sempre comenta que doença renal, o melhor tratamento é a prevenção. Então, tem um exame de sangue chamado creatinina, que é como se fosse, digamos, a sujeira no sangue. Quanto maior a creatinina, pior estão os seus rins. Então, é necessário fazer ao menos uma vez por ano. Quando você for ao seu médico, ao seu clínico, fazer o check-up, peça para ele solicitar creatinina. Creatinina, né? Bom, doutor, o que pode prejudicar? Está prejudicando os nossos rins. Pronto, então, principalmente, alguns hábitos de vida. A gente sabe que hoje em dia, a gente tem uma vida muito corrida, vive no fast food, refrigerante, alimentação muito salgada, processados. Então, tudo que entra pela sua boca vai acabar sendo filtrado pelos rins. E algo que muito sobrecarrega a eles é o sódio, o sal. É o sódio dos enlatados, o sódio do refrigerante. Então, o principal fator é alimentar e a ingesta de água. A gente vive muito em escritório, com ar-condicionado, não sua, não sente sede. Acha que não está tudo bem. E você acaba se esquecendo de beber água. E a sede já é o primeiro sinal que você está desidratado. Então, o ideal seria você não sentir sede. Você está bebendo água sempre, de forma rotineira, pelo menos 2, 2 litros e meio de água todos os dias. 2, 2 litros e meio de água por dia, né? Exatamente. Essa questão do beber água, eu estou em dia aí. Essa parte, sim. E além do fator alimentar, fator de água, existem algumas doenças que são fatores de risco para a doença renal. Como, por exemplo, diabetes, pressão alta, sobrepeso. Então, se você tem quaisquer delas, fica o alerta ainda maior para que você faça o check-up renal anual, pelo menos. Tem que diminuir a questão do tempo de fazer o check-up? Quem tem algum outro tipo de doença, doutor? Tem. Principalmente diabetes e pressão alta, que são os dois maiores fatores de risco no mundo para a doença renal. Então, a depender da sua creatinina, do seu somário de urina, tem paciente que faz a cada 2, 3, 4 meses esse check-up renal. Para fazer o acompanhamento, né, gente? Você pode mandar mensagem aqui pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, já estou aqui. E também pelo nosso 3217-2900. Dentro de tantas doenças renais, doutor, a gente pode estar aqui pontuando alguns principais tipos de doenças renais aqui com o pessoal de casa? Com certeza. Existem duas principais doenças, as mais frequentes. Uma infecção urinária, que se dá principalmente na mulher, aquela dorzinha, aquele incômodo a urinar, dor no baixo ventre. Ali já são sinais de infecção no trato urinário baixo. Que se você não cuidar, ela acaba ascendendo até seus rins, gerando a doença que a gente chama de pielonefrite. Aí já é um pouco mais grave. Então, no menor sintoma que você tiver na sua urinária, na menor dor, menor incômodo, já procure um médico para ser tratado. O que seria a pielonefrite, doutor? É a infecção renal. Quando a infecção já se aloja nos rins, já fica mais sistêmica, pode atingir seu organismo como um todo. Gerando, inclusive, a inflamação generalizada, que a gente chama de sepsis. Nossa! E aí precisa internar, antibiótico na via, é muito mais complicado. Então, diagnóstico precoce é fundamental nesse caso. E, em segundo lugar, os famosos cálculos renais, as pedras nos rins, que é tão comum no nosso meio. Então, se você tem histórico familiar de pedra nos rins, ou se você já teve pedra no passado, procure sempre fazer acompanhamento, com exame de imagem, sumário de urina, investigar por que é que se forma essas pedras. E as principais causas, como eu falei anteriormente, é alimentar e baixo ingesto de água. Tá aí, gente. Vamos para a cartela de perguntas de telespectadores que a gente tem aqui, já para compartilhar com você aí de casa, que a gente fez anteriormente aqui junto aos nossos telespectadores. Pode colocar aí a primeira pergunta. Ah, não. É uma cartela só, né? Não é pergunta, né, meninas? Pensei que já era a pergunta aí. Doença renal crônica. O que seria a doença renal crônica? Essas doenças renais, doutor Mário, elas são genéticas ou adquiridas também? Pronto. As duas. As duas formas. Há tanto as genéticas hereditárias, que você tem algum familiar com ela, mãe, pai, como, por exemplo, a doença renal policística, que são vários cistos nos rins. E há também as adquiridas por maus hábitos de vida. Má alimentação, muito sódio, muito fast food, pouco ingesto de água. Um outro caso, esta quânica é importante a gente comentar, o uso indiscriminado de remédio para dor. Os anti-inflamatórios. Então, é de fácil acesso na farmácia. O paciente passa, às vezes, seis meses, um ano, tomando todo dia remédio para dor. De mesolida, de clofenaco. E aquilo é muito nocivo aos seus rins. E quando você vai dar para o si, perder o seu rin devido a essa questão dos indiscriminados do anti-inflamatório. Gente, a gente nem quer assustar, nem é algo assim. Mas é tão importante essa informação, que você acabou de pontuar aí, doutor, porque a gente percebe o uso indevido de medicamentos sem prescrição médica aí, em todas as áreas. E quando você vai perceber, você está com algo muito mais grave por conta de algo que se torna banal, que é você tomar remédio de forma indiscriminada. Exatamente. Uma simples vitamina, a vitamina D, ficou na moda no Covid, que aumentaria a imunidade. Muita gente tomando doses muito altas de vitamina D. O que é que acontece? Ela absorve muito cálcio no intestino. E o cálcio vai para onde? Para os rins. Se deposita, se cristaliza e forma os famosos cálculos renais. Então, o grande fator de risco atual para cálculo renal foi o uso indiscriminado da vitamina D. Gente do céu! Mais um medo ativado com sucesso. Aí, ó, tem pergunta de telespectador aqui também. Deixa eu botar aqui no nosso Instagram. Bom dia, doutor. Eu assisto o programa todos os dias, é excelente. Obrigada, Amanda. Eu fico muito feliz. Gostaria de saber sobre infecção urinária. Ela sente dor e ardência. Já fez vários exames e não dá nada. Ela disse que bebe muita água, mas mesmo assim acontece isso. Teria algum exame mais específico para conseguir descobrir o que seja, o que possa ser? Existe uma série de exames a ser feito nesse caso. Esse incômodo urinário persistente. A gente pode solicitar uma cultura de urina para alguns micro-organismos atípicos, pode solicitar exame de imagem, solicitar exames urológicos mais aprofundados e para fazer o tratamento adequado para você nesse caso. Mesmo que não responda tão bem ao antibiótico, existem outras medicações que aliviam esse sintoma. Então, assim, procure ser avaliado. Não deixe isso evoluir para uma infecção mais grave e acometendo seus rins. E o que você acabou de falar? Qual o nome? Que eu não lembro, né? Pielonefrite. Pielonefrite. Isso. Pode chegar? Pode. Uma frutinha que é muito adequada nesse caso, que ajuda muitas mulheres a evitar infecção urinária, é o cranberry. Frutinha vermelha. Ah, é? Morango, amora. Tudo que é fruta vermelha tem um poder antioxidante muito importante na via urinária. Então, se a mulher tem infecção urinária de repetição, a gente recomenda, olha, ingira mais o cranberry, o morango, a amora, que faz bem nesses casos. Gente, amei a dica. Olha só. Já amei aí. Já vou incluir mais ainda no meu dia a dia. Tem mais pergunta aqui de telespectador falando sobre hemodiálise. Ela disse que o pai dela já faz hemodiálise há 3 anos. Se pode algum dia parar com essa hemodiálise? Eu acredito na cura, né? Não, né, doutor? A doença renal crônica, por definição, é progressiva e irreversível. Logicamente que há os casos incomuns, os casos raros, que a pessoa faz hemodiálise ao longo de anos e de repente o rim vai melhorando. Isso não é o comum, não é o habitual. O paciente consegue sair da hemodiálise apenas através do transplante. Então ele fica numa fila, a fila é única, a fim de aguardar uma doação para que finalmente ele consiga sair da diálise. Sim, entendi. Somente através... É, na grande maioria das vezes. O normal, né? Seria através do transplante. Exatamente. Mas se a pessoa vai fazer um acompanhamento e você está lá e diz, olha, você vai precisar fazer hemodiálise, né? E aí a pessoa não faz hemodiálise. Isso é um risco que ela vai correr. A gente sempre comenta que hemodiálise é um ato de amor com seus familiares e com você mesmo. Porque sem ela, você jamais conseguiria sobreviver muito tempo. Acumula muita sujeira no sangue, acumula potássio, ureia. Isso aí vai causar efeitos colaterais graves a um curto prazo. No coração, no seu cérebro, pode gerar arritmias. Então assim, você aceitar a hemodiálise, aceitar o tratamento, é um ato de amor para você conviver por mais tempo com sua família. Bom dia, Maria. Bom dia para você também que está nos acompanhando. A Maria está perguntando se a hidratação para pessoas que têm problemas nos rins é diferente. É um pouquinho diferenciada, porque o rin já não consegue mais eliminar o excesso de líquidos que você ingere. Então a gente sempre recomenda você calcular mais ou menos o tanto que você urina por dia. Você urinar um litro, meio litro, então você adiciona meio litro àquela quantidade. Então se urina um litro, você pode beber até um litro e meio. Urina só meio litro, você pode beber até um litro. Então é mais ou menos esse cálculo que a gente usa para quem já tem doença renal crônica na fase avançada. Bom dia, doutor. Queria saber que quem toma quatro insulinas por dia prejudica muito os rins? Não, pelo contrário. A insulina vai ajudar a controlar o diabetes, que é um grande fator de risco para a doença renal. Então quanto melhor for o seu tratamento do diabetes, quanto mais controle você tiver da sua glicemia, melhor para os seus rins, evitando a nefrapatia do diabético. A Raimunda também está perguntando, um beijo para você, Raimunda, de Timon. Se todo mundo que tem doença no rim vai chegar a fazer hemodiálise? Não, né, doutor? Não, depende do tipo, tá? Às vezes é uma infecção urinar de repetição, cálculo renal, as chances são bem menores. Então, assim, o mais importante é você acompanhar, diagnosticar e fazer o devido tratamento. É como a gente está falando, acho que realmente é um medo que todo mundo tem, né? Um beijo à Márcia, que também mandou pergunta para a gente. Quanto tempo a pessoa pode estar fazendo hemodiálise, doutor? Indefinido, tá bom? Não tem um tempo assim, pode fazer 5, 10, 15 anos. Nós temos pacientes atualmente fazendo há 20 anos, 25 anos. Tudo isso, doutor? Hoje o material está bem mais moderno, as reações são bem menores. Tem exames mais apropriados que ele faz mensalmente para conferir as taxas. Então, a sobrevida está sendo cada vez maior. Enquanto isso, aguarda o transplante, que pode ser tanto do ador falecido, que é aquele que fica numa fila, como também se algum familiar quiser fazer a doação para ele. Doutor Mário, mas é muito tempo, é uma vida inteira. É, infelizmente. Por isso que a gente tem esse dia para orientar a população, para a população ter consciência em relação aos seus rins, fazer um diagnóstico precoce para evitar que chegue até o nível da hemodiálise. Nossa, gente, tá vendo aí a importância, né? Da gente também estar fazendo um acompanhamento. Eu fiquei com medo. Realmente eu fiquei, assim, assustado. Doutor, qual a diferença entre a doença renal crônica e aguda? Tem, tem uma diferença. A doença renal aguda, você fica bem mais atento e preocupado em investigar o que é que fez aquele rin piorar de forma abrupta, que é para a gente tentar corrigir o mais rápido possível para não ficar cicatriz, não ficar sequela. Já a doença renal crônica é algo que vem ao longo do tempo, muitas vezes de forma silenciosa, imperceptível, consumindo o tecido em função renal. Nossa, olha só, tem mais perguntas. A Francisca está perguntando aqui se com a idade pode causar doenças renais. Com certeza. A idade também é um fator de risco para redução do funcionamento renal. O nosso rin funciona 24 horas por dia o tempo todo, então, hora ou outra, ele ia cansar um pouco. E é por volta dos 60 anos. Então, depois dos 60 anos, todo mundo, por mais saudável que seja, perde de 1 a 3% de rin anualmente. Então, fica maior atenção ainda em relação à água. A gente sabe que o idoso não tem tanta sede. Então, o familiar precisa ficar fiscalizando. Tem uma garrafa na geladeira só do idoso, para que você tenha noção de quanto é que ele está bebendo ao longo do dia, a fim de evitar uma piora mais importante na função renal. Uma excelente dica, né, doutor? Doutor, e nesse dia específico, o que a sociedade está trazendo para a sociedade de nefrologia, está trazendo para a sociedade de conscientização, para todo mundo estar aí em alerta? Pronto. Hoje o dia nós estaremos interessando em alguns eventos gratuitos, onde teremos a presença de nefrologistas, nutricionistas, assistente social, técnico de enfermagem, tudo para dar maiores orientações sobre a doença renal. Lá no estande teremos verificação de glicemia capilar, pressão arterial, tira dúvidas, perguntar quais remédios você está usando com frequência, se você tem pressão alta, diabetes. E muitas vezes, Stefania, a gente consegue diagnosticar pacientes portadores de doença renal crônica através dessa campanha. Por isso a importância. Será na Praça Saraiva, agora pela manhã, de 10h ao meio-dia, estaremos lá. Já, já, agora, né, saindo daqui. E no final do dia, na Raul Lopes, ali perto da Ponte Estalhada. Aqui na, só, mais uma vez, eu estou na Praça Saraiva, de 10h ao meio-dia, e na Ponte Estalhada, ali na Raul Lopes, entre 5h às 7h da noite, 5h da tarde às 7h da noite. Nossa, gente, que importante, a gente estar em alerta com o nosso corpo, se amar mais. Eu sempre falo que a gente tem que se olhar, se observar, se sentir, né, para não ter algo mais grave. A Márcia está mandando um beijo para você, beijo para mim, obrigada. A Márcia está mandando uma pergunta. Quem tem cálculo renal, doutor, pode ter riscos sérios de como fazer hemodiálise, o medo da hemodiálise, né? Isso. A chance é menor, mas há. Às vezes, um cálculo impacta no trajeto do rim para a bexiga, você acaba que se acostuma com aquela dor, com aquele incômodo, e quando você vai ver, o seu rim está bem dilatado pelo acúmulo urinário, já que é uma obstrução, e você pode acabar perdendo o funcionamento naquele lado. Então, assim, sempre procurar fazer exame de rotina, caso você tenha pedra nos rins, para ficar avaliando se realmente estão nos rins ou já estão sendo deslocados para serem eliminados. Outra Ana está perguntando se tomar creatina em excesso pode trazer algum problema aos rins. Pronto, ela focou bem no nome em excesso. Em excesso. Então, tudo em excesso faz mal para o nosso organismo. Inclusive, o suplemento proteico, creatina, whey protein. Então, se você está tomando na dose recomendada, se você está sendo acompanhada por nutricionista, por médico, tudo bem. É até importante em relação ao tecido muscular. Porém, se você está tomando em excesso, em doses cada vez maiores, cuidado. Pode sim causar algum tipo de dano renal no futuro. Eu acho que é porque a pessoa acha, eu vou tomar mais, eu vou ter um ganho mais rápido, vou melhorar mais rápido. Gente, não é assim que funciona. Inclusive, o último consenso mundial da nefrologia recomenda, caso você tome suplemento proteico, fazer o controle da creatinina, do sumário de urina, pelo menos a cada seis, nove meses, para ter um acompanhamento mais de perto. Para beber, doutor, é também importante a gente estar fazendo esse acompanhamento? Com certeza. Beber água ou álcool? Ah, não. Beber criança. Com certeza. Os extremos de idade são muito sensíveis à desidratação, né? E eles não sentem seite da forma adequada. Então, tenha muito cuidado com os extremos. Tanto criança sem nascida, bebê, como também em relação aos idosos. E beber álcool agora? Não, se você vai sair com algum amigo, vai curtir, vai tomar uma cervejinha, um whisky, uma vodka, procure sempre a cada copo do álcool, a cada copo de cerveja, beber também um copo de água. Porque assim você evita qualquer dano renal futuro. Tá aí, falando em água, gente, eu vou pegar a deixa aqui do doutorado. Falar da minha água mineral ouro da amina com pH 8.34. Ela é gostosa. Vou oferecer aqui pra você hoje, doutor. Já lhe agradecendo pela sua presença aqui. Eu que agradeço por ouvir. Sei que você está com um dia super corrido, mas você se disponibilizou em vir aqui a orientar os nossos telespectadores, né? Trazer o quão é importante a gente estar bebendo água, né? Faz bem pra nossa saúde, faz bem pra nossa vida. Evita milhares e milhares aí de problemas renais também, né? E dentro de todas as idades. Ou criança, jovem, adolescente, já mais velho. O melhor remédio pros rins é de graça na sua geladeira. Beba água. Beba água, tá vendo? Beba água. Ó, ouro da amina, pH 8.34, natural. Não tem adição de sais minerais. É uma delícia, tá bom? Já pede aí pra sua vida, 3229-5000. Tá certo? Tem a com gás que eu acho que eu dou o maior valor também. Segue o nosso Instagram, pede pra sua clínica, pra sua casa, pro seu escritório. Coloca na garrafinha do seu filho água mineral gostosa, com saúde. Não tem adição de produtos químicos, como eu já falei. Então, é necessário, é importante. Água mineral ouro da amina. 3229-5000, vou beber, que eu tava tomando café. É gostosa. O pessoal diz assim, é gostosa, é gostosa, gente. Bom, doutor, antes da gente realmente dar tchau, eu queria que você lembrasse mais uma vez a população que podem ir até a esse mutirão que vai estar acontecendo hoje, porque hoje, de fato, é o dia mundial. Eu tinha até falado no início do programa que era nacional, mas o dia mundial pra vocês verem o quão é importante a gente estar preservando a nossa saúde, os nossos rins, a saúde dos nossos rins, né? E a gente vai estar com ação. Eu falo a gente porque eu já me sinto parte também, né? Pela manhã, agora... Na Praça Saraiva, de 10h ao meio-dia. E no final da tarde, na Raulopes, próxima à Ponte Estaiada, de 5h da tarde e 7h da noite. Lá teremos especialistas, nefrologistas, nutricionistas, verificar sua glicemia, verificar sua pressão, tirar maiores dúvidas, tudo pra evitar que você tenha qualquer tipo de dano renal no futuro. Tá aí, gente. Doutor Mário, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, tá bom? Eu que agradeço. Pra você aí de casa também, que sempre traz sugestões pra gente, deixa eu me despedir, doutor Mário, e volte mais vezes, por favor. Obrigado, Tânia. É um tema que a gente sempre tá aqui, nossos telespectadores sempre pedem essa sugestão pra gente estar falando. É preocupante, mas o engraçado é que você aí de casa pede, pede pra gente estar trazendo os profissionais. E aí, você tá se cuidando? Fica a pergunta, né? Exatamente. Dó só creatinina. E beba água. E beba água, doutor Mário. Obrigado, meu. Um bom dia, tá? Mais novidades, por favor, traz pra gente também. Tá bom, pode deixar. Obrigado.